Bom dia, S2. Bom dia, professora Jaqueline. Bem, o assunto do nosso trabalho é sobre parto humanizado pelo fato de termos vivenciado no nosso estágio em maternidade situações de parto diferentes. Nosso vídeo é caseiro e cômico. Espero que todos divirtam-se. Corta a vinheta. Corta a vinheta. Corta a vinheta. Corta a vinheta. A CIDADE NO BRASIL 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 PORROR Eu gostaria só de que a senhora ficasse calma Nós vamos aliviar a sua dor A sua ansiedade Nós vamos estar acompanhando a senhora em todos os momentos do seu parto Seu esposo vai poder lhe acompanhar Estou vendo também aqui no seu prontuário Espero que vocês tiverem todo o acompanhamento do pré-natal e do parto humanizado, que vocês já foram orientados sobre isso. Nós vamos começar as técnicas que vocês já aprenderam lá no pré-natal. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Oi meninas, contem aí pra turma como é que foi a experiência de vocês no estágio sobre o parto humanizado na questão do atendimento. Eu achei precário o parto humanizado. Eu achei traumático. Quer dizer, nem tinha parto humanizado. Lá foi horrível. Sinceramente foi horrível. Não foi nada do que a gente esperou. Por exemplo, o parto que eu presenciei foi traumático devido a minha paciente ter ido para ser entubada. O bebezinho dela foi para a UTI. Mas também foi recompensatório depois, apesar do exagero da Sara, gritando para a maternidade toda que tinha nascido, um recém-nascido lá na hora. Mas tudo bem, mas foi um pouco traumático do que aconteceu. E tu que voltou chorando lá da sala? Ah, mas também foi traumático. Então, gente, eu achei horrível, porque eu vi muitos comentários, sabe, falta de respeito com as pacientes. Isso não foi legal. Meio antiético. Bem, o relato de vocês sobre a humanização, então, não existe nessa maternidade. Então, o que vocês fariam para melhorar o atendimento da humanização? Pra mim, começa desde os profissionais. Acho que se a pessoa tem uma boa conduta, já é de bom tamanho. Você não pode estar numa maternidade de boa estrutura para ser um bom profissional, para ter uma humanização. Acho que isso depende de pessoa para pessoa. E tu, Sara? Eu acho que a humanização vem sendo abordada há pouco tempo. Então, acho que para promover uma humanização bacana dentro das maternidades, acho que a gerência tem que promover mais palestras sobre humanização. Quem sabe assim não melhora a situação. A minha maternidade vai ser a melhor. Bom, gente, fala para a turma agora o que vocês acharam da experiência no estágio na maternidade. Se vocês acharam que o atendimento foi humanizado. Com você, Diocleia. Eu achei que sim, porque elas têm todo um preparo no momento que elas chegam ali no pré-parto, onde elas fazem várias técnicas de exercícios. Eu achei que também o parto que ocorreu lá foi realmente natural. E o atendimento também, naquele momento para as parturientes, no alívio da dor e no alívio do medo, naquele momento mais difícil. Eu achei que sim, que foi humanizado sim. Eu também achei que sim, que foi bem humanizado. Tanto na abordagem da parturiente até o nascimento da criança, do recém-nascido. Foi muito bom, eu achei muito maravilhoso. Nunca tinha visto um parto normal na minha vida e nem qualquer tipo de parto. Então, eu assisti esse parto e eu achei muito bonito os profissionais ensinando a mãe como que ela tinha que fazer a força, contrair o abdômen para poder sair a criança. E como que ela tinha que respirar. E o pai também acompanhando. A maioria das grávidas, quando não tinha o pai, tinha alguém da família bem próximo dela, acompanhando sempre. E foi o pai que cortou o cordão umbilical. Então, eu achei muito bom. E eu até chorei. Chorei desde o lado da maternidade até aqui em casa. E é isso aí. Foi muito bonito. Bom, eu achei que foi humanizado porque a mãe escolhe ter o direito de que o pai assista o parto, corte o cordão, como a Mola se falou. E que tenha as posições também para melhor aliviar a dor, para a criança nascer melhor. Então, foi por isso que eu achei que foi humanizado. Eu também acho, por exemplo, a humanização não é só aquele momento que a gente está ela fazendo o carinho, que a gente está transmitindo aquele amor, que a gente está transmitindo aquela atenção. Eu acho que a humanização também faz parte de prevalecer os direitos da pessoa, como ela tem direito à saúde e à vida, né? Como ser humano. Como ser humano. Eu acho firme e alto, viu? A Miriam já está te filmando. Ai, com um olho na calma. Eu acho engraçado que na hora de dar, ela não gritava desse jeito. Ela não terminou de falar. Ela saiu falando do mesmo jeito. Eu terminei, sim. Bora, quer ver? É isso. Quando sentimos a matar, qualquer coisa eu chamo um médico. Olha, você da puta, não vai dar a linguagem. Me dá uma luva. Cadê a luva? A luva, gente, bora, filhares. Porra, tu tá louco. Trouxeram um. Trouxeram um. Trouxeram um. Então, e nós temos uma equipe aí que vai lhe acompanhar no quarto humanizado. Eu tô vendo aqui que vocês foram todos preparados. Tiveram a consulta do pré-netal junto com seu esposo. E nós vamos estar lhe acompanhando em toda a evolução do seu quarto. Valeu. Não, mas não aparece, não. Qual é a pergunta? Qual é a nossa chave, dois, três? Ah, tá. Vai, vou começar agora. Um, dois, três. Já me enchei, ó, filho. Deixa isso aí. Tá fácil. Vai, também. Ah, não. Vai, gente. Vai, pô. Vai, 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 vai. Peraí. Sim, mana. Nasceu aí, já vai logo. É bom cronomenizar. Já vai logo dando pra... Poxa, vocês estragaram, gente. Mas já... Mas tá aí, filha, mel. A gente nem tem nada disso. A gente poderia usar esse vídeo já. Mas depois cortava. Mas se tu parar tudo, ele é o meu óbito. Não, vai. Continua que a gente dá pra voltar. Exato. No final, vou perguntar de vocês qual é a nota que vocês dão no atendimento. Eu passei aqui no fonte. Mas valeu. Não, não dá, valeu. Só pra finalizar. Então, galera, qual é a nota que vocês dão no atendimento? E agora, como é que a gente vai fazer aí? Como é que ficou no final? Depois tinha que finalizar. Não, depois eu vou. Fala. Fala tu um pouco comigo. Agora eu perdi o ufo, galera. Então. Peraí que eu tô sentada aí. Tá? Criar. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. É... Porra, tô com vergonha. Tira essa vergonha, meu amor, e começa a soltar as franquinhas. Vai lá. Isso, 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 isso. Tota as franquinhas. Cri. E sem o mole escroto, tô esperado, uau, 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 mais que leve.